Há falta, há não necessidade de contrato de união estável para pedir pensão por morte. É necessário ter contrato de união estável para obter o benefício junto ao INSS? Roberto, olha só, a união estável, o reconhecimento da união estável não depende de um contrato escrito. A previsão de um contrato na união estável, ele tem uma das utilidades caso alguém deseje contratar um regime de bens que não seja da comunhão parcial. Essa é uma das finalidades importantes. A segunda finalidade é porque ele facilita a comprovação, ele é um início de prova documental. A união estável, ela é caracterizada não pelo documento que a pessoa assinou ou deixou de assinar. Ela é caracterizada pelos atos da vida. O STF tem decisões dizendo não ser necessário a coabitação, mas é por óbvio, como regra, como regra geral, consiste em morar no mesmo endereço, viver como se casados fossem, como se tivesse uma família equivalente a uma outra família em que o casal, em que as pessoas são casadas oficialmente, digamos. Na união, na pensão por morte, a viúva ou viúvo, o cônjuge, desculpa, o cônjuge não, o companheiro sobrevivente, ele deverá comprovar a união. E esta comprovação não depende do contrato, depende de prova testemunhal e todas as provas documentais que ele tenha. Fotografias, correspondências para o mesmo endereço, conta no banco em conjunto, se tiveram ou não, testemunhas, até ocorrência na polícia, em caso de violência doméstica, servem como prova de união estável. Nenhuma pessoa consegue acusar a outra de violência doméstica sem que tenha, provavelmente, mantido alguma relação próxima de algo que seria uma união estável. E quem tiver o contrato de união estável, terá garantido o reconhecimento da união estável ao pedir o benefício de pensão por morte? Não, não tem. Vou falar o juridiquês e depois eu traduzo. O contrato de união estável não tem efeito constitutivo, ou seja, o direito não é constituído pelo contrato. O direito de reconhecimento da união estável não é constituído pelo contrato. É constituído por aquele conjunto de atos e fatos e circunstâncias que compõem aquela relação que sejam ou não compatíveis com uma relação conjugal. O contrato de união estável, ainda que esteja presente, ele não garante por uma razão muito simples. Quem quer casar, casa. E aí terá uma certidão de casamento. No contrato de união estável, como ele é desnecessário para caracterizar a união estável e a própria dissolução da união estável, com ou sem contrato, não dependem de uma formalização. A formalização da dissolução pode ser útil para algumas situações, pode ser importante ou não, dependendo do caso. Mas o contrato, ele não é requisito essencial nem para a Constituição. A falta do contrato, desculpa, a desconstituição oficial não é requisito essencial para os efeitos da sua desconstituição. A formalidade não é essencial. E o contrato de união estável, eu posso assinar um agora com uma pessoa, outro amanhã e outro depois de amanhã. Ainda que exista só um, digamos, ele não tem este efeito. Então, se você tem uma união estável, tem um contrato de união estável, não confie apenas nele. Porque se você apostar as suas fichas apenas neste contrato, caso venha a precisar comprovar a relação para pleitear uma pensão por morte junto ao INSS, você correrá o risco de ficar no prejuízo. E, em vez de união estável, o falecido for casado, a viúva ou o viúvo também precisarão comprovar algum fato a mais? Não, não precisa no caso do casamento. O contrato de união estável não tem efeito constitutivo, mas a certidão de casamento tem. Assim, a união estável se dá pela convivência. O casamento não exige uma convivência. Eu posso me casar com alguém agora e somente começar a morar junto, a ter contas em conjunto, a viajar junto, a fazer uma série de coisas após o casamento. Algumas culturas, não é a cultura brasileira, mas em algumas culturas as pessoas se casam sem sequer se conhecerem. Por óbvio, aqui no Brasil não é usual isso, mas nós sabemos que, de vez em quando, acontece. E aquela certidão de casamento entre duas pessoas, por questões religiosas, culturais, não importa. Aquela certidão de casamento que foi lavrada entre duas pessoas que somente se conheceram na hora de assinar o contrato, a certidão ali, aquela certidão tem valor. A pessoa marcou o casamento, o ato formal, para as duas da tarde. Se ele morrer de manhã, antes de assinar a certidão de casamento, a noiva não terá direito à pensão por morte. Mas se ele morrer cinco minutos depois, ela terá. E pouco importa, uma expressão antiga, Roberto, uma expressão muito antiga, pouco importa se o casamento foi consumado. Se ele, por razões religiosas, lá eles casaram e estavam indo para a lua de mel, lá para consumar o casamento. Que expressão essa, né? Para consumar o casamento. E no meio do caminho acontece alguma calamidade, algum infortúnio e alguém deles falece, terá direito à pensão por morte. É, mas... Ficou sem palavras, né? Com a consumação do casamento, né? Assim, pessoalmente, falando super pessoal, eu sou muito contra. Ao casamento, esse, união estável. Eu também. Eu acho que não deveria existir. Eu também. Simples assim. Não tem que existir. Quanto mais agora que nós temos a facilidade de nos casarmos formalizadamente em cartório. Então, para mim, isso aí é balela. Com todo respeito a quem pensa diferente, respeito, entendo várias ideias. Mas eu sou completamente contra, aliás, essas leis, inclusive, que agora melhoram melhoraram, facilitaram a ideia de um namoro virar casamento, união estável. E eu acho isso. Insegurança... Mas eu acho isso de uma... Você quer saber? Eu dificilmente falo palavras. Uma vigarice. Insegurança jurídica na veia. Mas da onde? Mas vamos organizar a casa, entendeu? Então, assim, para mim isso aí, mas há um leque de outras situações em que a gente escuta realidades e pensa, ok, entendo, compreendo. Realmente eu me coloco numa situação bastante peculiar. É meu pensamento como Roberta. que eu estou dando aqui, não é? Roberta, assim, olha, insegurança jurídica na veia. Concordo 120% contigo. Mas só o que faltava. Alguns estados dos Estados Unidos recuaram e nos Estados Unidos, acho que dois ou três apenas, eles não reconhecem mais nenhum efeito jurídico da união estável, a menos que haja contrato. Eles aceitam uma união estável desde que o casal tenha formalizado um documento, pelo menos. Mas aqui no Brasil... Aqui é perigoso. Não, mudou tanto que eu não sabia, mas há alguns anos, se há, por exemplo, uma convivência de dois adultos que, enfim, começam a namorar e o namorado deixa algumas coisas na casa da namorada, isso já pode configurar a tal da união estável. Mas, gente, onde é que vocês estão tirando isso? Onde é que elas vão parar? Eu acho isso de uma vigarice, com todo respeito. Mas, voltando às perguntas do Dr. Eu dou dicas dentro das regras do jogo, não significa que eu concordo com elas. Claro! É que o senhor me perguntou muito, foi só muito. Se você, no Brasil, nós adotássemos o sistema de que não tem união estável sem contrato, ou sem alguma formalização, muitas pessoas que não formalizaram, formalizariam. Eu tenho um amigo, amigo de infância, nós somos amigos desde os 4 anos de idade. E ele é gay. E ele dizendo, os gays eram felizes e não sabiam. Porque ele dizendo, agora eu tenho que ficar preocupado nas relações afetivas dele. Porque alguém pode caracterizar uma união estável comigo a contra gosto. Coisa que, se fosse 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, não teria esse risco. Existiram critérios objetivos. O reconhecimento da união estável não tem critérios objetivos. E isso gera uma insegurança, inclusive, estamos falando aqui de pensão para morte, para os filhos do falecido. Então, a pessoa tem um filho... Desculpa, a pessoa tem um pai viúva ou viúva, digamos, ou separado, não importa. O seu pai tem uma relação afetiva que não está bem explicado, se é namoro ou se é união estável. Se aquele filho for menor de idade, ele tem direito à pensão por morte. E essa pensão por morte poderá ser rateada, dividida com a viúva ou viúva ou não. Então, de fato, nós temos insegurança jurídica. Mas é isso. É que eu acho que a gente precisa ser mais objetivo nessas coisas. Por exemplo, se alguém tem dúvidas. Ah, eu tenho dúvidas se o meu namorado gosta de mim. Se tu tem dúvida, ele não gosta de ti. Então, não tem que namorar. E se não tem que namorar, não tem que casar. Acabou? Resolvido o problema? É, mas na dúvida eu recomendo o contrato de namoro, então, também. Tem entrevista aqui que eu faço o contrato de namoro. Ótimo. Mas, voltando às nossas perguntas. E, bom, e aqueles casos suspeitos em que uma pessoa bastante idosa se casa ou declara união estável com alguém muito mais jovem, justamente para deixar a pensão por morte? O que o senhor teria a comentar sobre isso? Mas eu acho que é proibido. É proibido. É que o estelionato é proibido no Brasil, né? Mas, o que que acontece? Isso é mais comum do que aparenta, do que muitas pessoas imaginam. Como é que funciona? A pessoa idosa, às vezes acometida por alguma doença, que tem alguma grande chance de ir a óbito em curto espaço de tempo, ou pela idade, pelo que for, ela tem um apreço muito grande por outra pessoa com quem ela não mantém uma relação conjugal ou de união estável. Aí, o que que elas fazem? O que que é feito muitas vezes? Ela pega e faz um contrato de união estável ou um casamento com aquela pessoa, para que após o seu óbito, ela procure o INSS e receba a pensão por morte. Diferenças de idade, relações que envolvam diferenças muito grandes de idade, geram suspeita no INSS. Na união estável, o interessado em receber o benefício precisa provar aquele conjunto de fatos, não apenas o contrato. No casamento, a situação se inverte. Em havendo uma certidão de casamento, a pessoa vai lá e encaminha o pedido de pensão por morte. Se o INSS desconfiar, ele nega o benefício, se inicia uma discussão judicial e o INSS então poderá questionar se aquele casamento é real ou se é uma simulação. Alguns casos que eu já vi, casos em que o INSS obteve sucesso, em que o procurador do INSS, em que o departamento lá de investigação do INSS conseguiu demonstrar uma vinculação entre o falecido e a viúva. Situações, por exemplo, em que o falecido tem um filho que tem um filho com a sua viúva, ou seja, o falecido se casou com a nora. Agora, esta situação acontece, teoricamente não é impossível, não é impossível, mas é algo muito improvável. Situações em que o casamento foi constituído, mas ambos levaram uma vida que era incompatível com a vida de casado mesmo após o casamento ter sido formalizado. Então, isso acontece. Como eu falei, pelo Código Penal, o esterionato é proibido no Brasil. Mas essa é uma das formas que as pessoas ainda utilizam, muitas pessoas obtêm sucesso e muitas pessoas são pegas. Eu acho, doutora Collin, claro, não tem que achar nada nesse momento, mas assim, que absurdo. Mas me parece que dependendo da idade do cônjuge, a pessoa só pode ter casamento com uma pessoa mais velha, por exemplo, a partir de 70 anos, se não me engano. Isso é regime de bens, regime obrigatório de bens. Então, por conta do regime de bens, talvez não tenha condições ou tem condições... Não. Já vem outra pergunta que não estava no script. Por favor, por favor, olha só. Existe uma questão que se chama o regime da separação obrigatória de bens. Pelo Código Civil, as pessoas acima de 70 anos ao se casarem, necessariamente adotarão o regime da separação obrigatória. Nós conversamos aqui algumas semanas atrás, o STF decidiu que a separação obrigatória não é obrigatória. Embora haja a previsão da separação obrigatória de bens após os 70 anos de idade, isso aos olhos do STF é inconstitucional. E aí, caso haja um pacto pré-nupcial no casamento ou um contrato de união estável, na união estável, prevendo outro regime de bens, haverá, então, outro regime de bens. Só que tem um detalhe, Roberta. Duas coisas. Primeiro, pensão por morte independe do regime de bens. Não sabia. Independe. Segundo, existem muitos casos de pessoas realmente muito idosas que se casaram de verdade com pessoas muito mais jovens. Nós temos o exemplo daquele ator global, já aposentado, Francisco Coco, que tinha 80 e poucos anos de idade, era casado e casado de verdade com uma mulher com menos de 30 anos de idade. Nós vivemos aqui, não sei qual é a idade do Bolsonaro e a idade da esposa dele, mas tem uma diferença grande, me parece. 25 anos de diferença. O Michel Temer e a esposa. Eu vou lhe dizer que é a coisa mais comum do mundo pessoas de idades variadas se apaixonarem de verdade, casarem de verdade, viverem bem de verdade. E por isso que é interessantíssimo quando há, por exemplo, essa obrigatoriedade que o regime de bens seja da total separação, porque alivia o peso daquele que tem mais idade em relação aos seus filhos, em relação à sua família anterior, que geralmente tem, em não parecer, por exemplo, que essa nova esposa esteja ali com interesses financeiros. Às vezes, é porque, de fato, se dão bem. Tem pessoas que é muito... Não é o mais comum, mas acontece. O Jalen. O Jalen. Exato, o Jalen. Há muitos anos, eu conheço muitos casos e que se dão muito bem. E é interessante porque é positivo para o cônjuge mais velho, que pode ser mulher, ou, né, e é muito saudável também para aquele que cresce junto. Então, assim, não necessariamente é o tal do golpe. E como é que tu prova que não tem golpe? Fazendo isso, pacto antinupcial, separação total de bens... É que existe o golpe entre os dois e o golpe contra o INSS. No caso, se nós pegarmos, por exemplo, pode ser o exemplo do presidente da França, que tem, acho que, 30 anos de diferença, ou o exemplo do Michel Temer, que também tem uma diferença enorme. Teve um caso no Paraná de um homem de 65 anos que se casou com uma adolescente de 16, que legalmente ela já está na idade núbio. Estamos falando de 65 para 16. É, não, eu já não concordo. Pela lei, estão dentro no direito deles. Mas existe o golpe entre os cônjuges, entre os companheiros, e o golpe frente ao INSS. Provavelmente, quando houver um óbito de um segurado, com uma diferença muito grande de idade, o INSS ficará desconfiado. E aí, o cônjuge sobrevivente que não está dando golpe no INSS, talvez ele tenha algumas dificuldades, talvez ele vai ter que comprovar que aquele casamento era real. Claro. Então, a pensão por morte é um direito, e aí isso foi debatido, isso muitos anos atrás, muitos anos atrás não, alguns anos atrás, que é o efeito do Viagra nas contas do INSS. Homens com idade que lá antigamente dificilmente teriam filhos, por exemplo, estão tendo filhos. Existem casos de homens com 75 anos de idade tendo filho. Não é comum, mas com 70, com 60 e poucos, tendo filho. E aí, a expectativa de vida no Brasil é 78 anos. Vamos imaginar, a pessoa tem um filho com 70 anos de idade, morre com 78 e deixa um filho de 8 anos. Além de uma viúva, muitas vezes, com 30 anos de idade, 40. Esse é, ironizando, seria o efeito do Viagra junto ao INSS. Sim, ele viabiliza relações com uma grande diferença de idade e isso acaba fazendo com que algumas pessoas não estão de golpe e acabam sendo tratadas como se fossem de golpe, estivessem tentando prejudicar o INSS. É, por isso que quem realmente não é golpista, faça o máximo possível para separar aquilo que é bens, daquilo que é o casamento, pela paz de Deus. Me parece, Roberta, que tu está no mesmo restrito clube que eu, que tu não acredita no amor puro e verdadeiro. Porque eu acredito no amor puro e verdadeiro. E é por isso que eu defendo o regime da separação total de bens. É por isso que eu defendo o contrato de namoro documentando que aquela relação não é uma união estável, o contrato de namoro, na realidade, é o nome menos, é o nome mais palatável para um documento que diz, nós não temos união estável. O que é meu é meu, o que é teu é teu. Quando eu morrer, caso eu morra, tu não herda nada e caso tu morra, eu não herdo nada. Isso é um contrato de namoro. E como eu acredito no amor puro e verdadeiro, eu acredito nas relações sem interesse financeiro, sem mistura patrimonial e acredito que a separação total de bens é a melhor opção. Mas não é a pauta de hoje, mas viejamos para lá. Acabou que ficou. Eu acredito no respeito e na objetividade que isso resolve a vida. Gente, vamos a um breve intervalo. Doutor Collin, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.